Mas, Jair, eu acho que o senhor coloca aí sim agora uma discussão que a gente tem que fazer. O PCdoB, por exemplo, é parlamentarista e na ocasião discutiu. Não é o problema da presidente Dilma. O Brasil viveu uma crise econômica e já viveu momentos ciclos de graves crises econômicas. Todo mundo se lembra, ao final do governo Fernando Henrique, a crise, o desemprego, as dificuldades. Nós tivemos que ir ao Fundo Monetário Internacional, pegar milhões, como a Grécia está indo, para responder. Então, é cíclica a crise econômica. Nesse momento, se você pegar a viragem do final do governo da presidente do primeiro mandato e para agora, a crise econômica mundial e o impacto dela aqui é evidente. Tanto é que a grande China reduziu o seu crescimento econômico, está com um problema de câmbio, inclusive está adequando a sua moeda para ver se sobrevive. Então, há um contexto econômico de crise. Nós podemos dizer, e a presidente disse, pode ter cometido erros na política. Ela disse. Agora, isso, na política econômica, mas isso não significa que ela, no regime presidencialista, tenha que ser retirada por conta disso. Eu queria só concluir levantando, primeiro, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou as contas da presidente Dilma com ressalvas. Esse reinício é que o PSDB entrou com uma questão. Então, vamos respeitar decisões que são de tribunais superiores, que não merecem, até hoje, suspeição nesse aspecto. Segundo, a crise econômica, vamos pactuar, porque ao invés de a gente discutir com a presidente Dilma da oposição e como Portugal, como a Grécia está tentando hoje fazer pactos para enfrentar a grave crise econômica, cada um ceder, arranca da presidente, muda o ministério, corta o ministério do presidente, vamos fazer umas coisas. Mas não, agora é a intolerância, é o radicalismo, é a antecipação. Por isso que eu saúdo os setores da oposição, particularmente do governador Alckman, que estão colocando, vamos cuidar do país agora e a gente disputa 2018 para valer o voto do povo. Evidente que nós saímos com um país dividido, porque o debate estava em torno da economia. E isso daí tem que exigir maturidade para a gente enfrentar. Olha, infelizmente eu teria ainda várias questões para colocar, minhas e de telespectadores, mas o nosso tempo está esgotado. Deputada João Moraes, PCdoB de Minas Gerais, muitíssimo obrigada por sua participação no nosso debate. Professor Ricardo Caldas.